O meu nome é Marta Carvalho e sou alunante na Estrada em Microbiologia Aplicada na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. Neste momento estou a participar num projeto que tem como objetivo a utilização de extratos de plantas para controlar as bactérias patogénicas nos enchidos. Tenho testado vários extratos e o grande desafio é encontrar um que tenha uma atividade contra os micrógenos patogénicos, mas que não cause alterações agradáveis no cheiro e sabor dos enchidos. Assim, no laboratório efetuam-se diversas análises de modo a determinar quais os extratos com maior capacidade de destruir as bactérias, sendo a concentração inibitória a mais baixa e depois aplicar nos enchidos de modo a verificar se eliminam ou não nessa mesma matriz. Estou confiante que no meu trabalho irá resultar um novo produto e que possa ser reduzidos alguns aditivos químicos que são adicionados aos enchidos e que ofereçam uma garantia de segurança ao consumidor.